É uma época de meninas, época de angústia por ver a atmosfera de ódio e pessoas se preparando freneticamente para guerras, pessoas cantando sobre a morte numa tentativa de continuarem e prosseguindo, mantendo o som em vivo. O desafio era um, dar palavras novas para um velho e conhecido som, transformar na melodia com a qual se fundava sobre a vida e luta de mundo, para cantar sobre o único que nos faz soldados na batalha eterna e verdadeira. Não mais sobre o partidarismo, mas o hino de batalha que une soldados por uma única causa. A causa do que vai à nossa frente, estabelecendo o seu reino de justiça. O exausto recebe forças, o injustiçado é acolhido, o esquecido ganha a voz, o perverso aprende a amar, o corrupto se arrepende. É sobre este exército que cantamos, um batalhão de imperfeitos, mas lindos. Soldados não tiveram suas dores, mas seguem o triunfante. Corpos cansados, mas cujos olhos viram a glória e a glória e a glória e a glória. Somos nós esse exército, firmados na fé, inspirados pela esperança, movidos pelo amor. Obrigada. Obrigada. Amém. 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 Amém.